Fala galera! Beleza! Aqui o DTX, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E galera seguinte, mano, a gente tá aqui com o NetForce Speed 1, o NARROUND 2, é, acho que é esse daí, né? Pra mim que tá faz, é um jogo só. Beleza, galera, hoje ele vai fazer uma gameplay desse jogo, eu baixei ele hoje, eu joguei só duas partidas, duas corridinhas, nossa, pelo amor de Deus. Tá, vamos lá, galera, tem modo online, modo LAN também, vamos lá, click race, vamos lá, circuit, vamos no primeiro mapa aqui, modo médio, não, vamos colocar no modo difícil, porque o negócio aqui é doido. Escolher o carro, bora com esse carro aqui, galera, eu tomei esse carro, então vamos lá, galera, vamos lá, porque vamos aqui no automático e se vocês gostarem já deixa aquele like, beleza? Que ajuda demais o canal. E se inscrevem também, se inscrevem de contato com seus amigos, beleza? Vamos lá, galera, só acelera aqui o negócio. Se vocês gostarem desse jogo aqui, não se esqueçam do seu like, beleza, galera? Nossa, eu vou bater... Esses caras tão... Bateram ali, velho? Eu tenho certeza que eu tô acelerando aqui, né? Na velocidade, vamos lá, galera, na velocidade. Tá, tá um pouquinho lento, acho que é porque tá na terceira marcha, eu acho. Acho que é isso mesmo. É, ele tá começando a acelerar agora. Vamos lá, galera. O problema do jogo é que não tem drift. Não tem drift. Tô jogando a 26 de FPS, velho. Ele tá... Nossa, dá pra dar uns drift louco aqui. Ah, não, cara. Pra que isso, velho? Não, pra que o cara precisa fazer isso? Opa, o carro parou de acelerar por quê, velho? O carro parou de acelerar do nada, velho. Que isso? Tá, galera, vamos lá. Estamos no último lugar, cara. Estamos no último lugar com a roupa desse carro. Tá, vamos lá. Galera, esse jogo tá sensacional, velho. Eu recomendo vocês jogarem. Eu joguei o 1, o primeiro dele. Nelly Ford Speed lá no... É... Opa. No Playstation 2, cara. Eu nunca joguei esse daqui, não. Nunca joguei a primeira vez que eu jogo... Ah, cara. Jogo que não tem drift. Jogo de carro que não tem drift, pra mim, tá... É complicado, velho. Eu amo fazer drift junto de carro, velho. É muito melhor, pelas melhores coisas, velho. Vamos lá. Pera aí. Se vocês gostarem, já deixa aqui o like, que eu vou estar trazendo mais aqui. Opa! Opa! Tirei o carro ali. Não foi mal, meu amigo? Não foi mal, mas não foi hoje não, tá bom? Não foi hoje não pra vocês, tá bom? Galera, bora bater a meta aí. Muito obrigado, primeiramente, né? Por vocês terem se inscrevendo no canal, velho. A gente conseguiu bater a meta aí de 260 inscritos. Então, quase aí chegando a 300 inscritos. Falta muito pouco. A próxima meta aí é de 300 inscritos. Quando a gente chegar, eu vou fazer um especial. Vou pegar um especial aí da hora pra gente fazer. Se você também quer falar pessoalmente comigo, entre nas minhas redes sociais que estão aí embaixo na descrição do vídeo, tá bom? Estão aí embaixo. Se vocês quiserem entrar no grupo dos inscritos aí, tá lá no finalzinho da descrição do vídeo, beleza? Se inscreva lá no canal dos participantes do NFG, nosso programa de guerreira. Também estão na descrição, beleza? Vamos dar uma força aí pra todo mundo. Pera aí, calma lá. Vamos dar o Drift aqui. O Drift aqui é só apertar aqui o botão do lado. Deixa apertado o clipe aí. Só que eu gosto mais de usar Drift em outro botão, cara. Não gosto muito. Aí, ó. Não dá pra fazer Drift direto, galera. É horrível. Ah, não. Começa a chover. Quando começa a chover, é horrível também. Só que vocês gostam também que eu traga aqui o webcam, né? Eu aparecendo aqui no canto. Deixe nos comentários que eu vou trazer mais vídeos com a vida lá e partir de novo. Vamos lá, vamos lá. Eu gosto muito da trilogia do Fire Speed. É uma boa série. Os jogos aí. Foi uma ótima série de jogos que fizeram. Opa! Foi mal aí, amigo. Tamo na segunda volta. Tamo na segunda. Um amigo aí que gosta muito do Drift, meu professor, velho. O JKP Alquimista, o canal dele vai estar na descrição também. É novo no NFG, velho? Ele também é novo. Então, se inscreve lá que o canal dele é muito bom, beleza? Ele grava vários álbuns. Ele grava vários álbuns. Air Force Speed. De Xbox, eu acho que é Xbox. Far Cry. Ah, eu já esqueci o nome de um jogo de tiro lá de guerra. E tem uma missão muito louca lá. Então, se inscreve no canal dele. Ele vai estar na descrição e se inscreve. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, a gente consegue ganhar essa corrida aqui. A gente tem em segundo lugar. Onde está o cara que tem o primeiro é esse daqui? Deve ser. Ele mesmo. É você. Eu vou buscar. Vou passar dele, galera. Falta pouco pra passar dele, velho. Tá, tá começando até tremer aqui a tela do jogo. Opa! Mostra. Fiz ele bater ali. Beleza, então, hein? Jogando um modo difícil. Menos 0.7. Ah, não, cara. Eu olhei pra cima e não vi o carro. Mano, olha isso, mano. O jogo é muito... Terceiro lugar. Tá ótimo. Tá ótimo a gente ficar em terceiro lugar. Beleza. Sai daí. O carro tá aqui. Tem que me ultrapassar. Em terceiro eu não fico, não, velho. Em terceiro nem último. Eu pelo menos vou ter que ficar em segundo lugar. A jogabilidade desse jogo tá muito boa. Tá até legalzinho. Eu gostei muito mais da... A jogabilidade desse jogo aqui do que é o do... Night for Speed e o Monster Hunter. Tem um jogo aí que eu gravei há alguns dias aí. Se vocês não viram muito, vai lá ver que o jogo é muito top. E fiquei em último, cara. Falei que não ia ficar em último e acabei ficando. Beleza. Vamos lá, galera. Último lugar. Horrível, velho. Que coisa feia é essa, mano. Preciso agora... Vamos em outro mapa. Vamos em outro mapa. Quick Race. Circuito. Vamos no segundo mapa. Vamos... Duas voltas. Beleza. Duas voltas. Modo difícil. E vamos com um... Esse carro aqui. Esse carro amarelo. Gosto muito do carro amarelo, velho. É, vamos com esse carro aqui mesmo. Automático. Eu nunca gosto de... De ficar trocando marcha. É muito mais complicado, velho. A gente tá jogando. Então eu não gosto muito, não. E vamos lá, galera. Esse mapa aqui é muito top. Vamos ver se esse carro aqui é bom. O mapa aqui é muito legal, velho. Os meus mapas favoritos. É esse daqui. Vamos lá, velho. Vamos lá. Vamos conseguir ganhar essa aqui. E o segundo. Esse carro aqui é bom, cara. Olha lá aquelas coisas. Ah, é o melhor carro. Não, mas olha. O drift dele. Esse carro é limpo, cara. Muito bom. Beleza. Vamos lá comer com esse carro mesmo. É isso aí, velho. Vocês querem que eu dou os carros daqui do jogo? Deixem nos comentários. Ah, não. Vou bater aí, beleza. Um bate não. Opa. Nossa. Mas bate no carro. O que a tia tá desfiado. Carrebatando na parede. Impressionante. Nossa, velho. O avião ali no cantinho, cara. Uma placa de porquinha, velho. Sensacional. Esse carro. Opa. Meu carro não conseguiu virar dessa vez. Vamos lá, galera. Nossa, tem o final longo aqui, galera. Ué, meu carro não queria andar? Olha, meu carro não queria andar, velho. Acabei de ficar em último lugar para o carro. Vamos lá, galera. Meu Deus, velho. O carro não queria andar. Agora estamos em último lugar e vamos ver se a gente consegue recuperar pelo menos um no terceiro lugar. É complicado aqui, velho. Eu não sou acostumado a jogar esse jogo, então desculpe aí. Ahn... Isso é... Gameplay aí. Deu ficar em último lugar na primeira rodada. Então, se pelo menos eu fique em cima desse aqui, pra mim tá ótimo. Pra mim, pra vocês não, né? Mas... Pra mim vai tá ótimo. Então agora eu tô trazendo vídeos com mais frequência aqui no canal. Mas o problema é... É a... Da... Da... Da pelo feriado. Ótimo. Aí eu consigo postar vídeo, mas logo lá pra voltar às aulas de novo. Então, na semana aí, não vai dar pra postar vídeo por enquanto. Eu posto mais assim quando tá... Tem aula é de noite, galera. De tarde eu também gravo vídeo pra vocês. Mas quando tem feriado, ou sábado e domingo, sempre vai ter vídeo. E... O dia que não tiver também, não é... Desculpa ainda assim. É... Você vai ter um monte de roupa aqui. Não tá gostando. Desculpa de... Ahn... Parar com o canal... Ahn... Não. Aí não mais. Ahn... Nossa, ele não bateu. Ahn... Bateu na parede. Não adianta. Beleza. Tá no terceiro lugar. Vamos ficar então, né? No segundo agora, velho. Você vai pegar o segundo lugar que tá ótimo pra mim, galera. Vou ficar muito feliz aí. É um... Mane aí a mais. Pessoal aí tá indo pra minha contramão, cara. Você tá louco. E como é se eu estiver de novo, velho. Tá mal, galera. Tá me trollando, velho. Começa a chuva de novo. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Na tranquilidade a gente consegue. Na calma. Eu tô quase alcançando algum aí. Tô quase alcançando algum aí. Bora passar. Agora passa esse cara. Bora passar esse cara. Eles tão do lado mais difícil. É a contramão. Tô em segundo. Tô em segundo. Bora manter esse segundo lugar. Tô quase chegando aí no finalzinho. Tô no segundo, galera. Tô quase alcançando de primeiro. Ai, o que é em primeiro canal que você ganhou. Olha ele. Nossa, velho. Vamos passar, galera. Vamos passar esse cara. Meu Deus do céu. Ele tá enchendo o saco, velho. Ele tá dando um zigue-zague. Vamos, vamos. Calca um pouquinho. A gente consegue, galera. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O caminhão. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Beleza, beleza, beleza Passamos, tô em primeiro agora, galera Última volta Só segurar agora Ah, não, velho Bate de novo, galera Ficamos segundo Tá bom Vamos lá, só acelerar Nossa Quando eu fico muito empolgado, não dá certo, galera Beleza Não, mas se a gente ficar seguindo, tá ótimo, galera Tá ótimo ter segundo lugar aqui Beleza, beleza Ah, não, terceiro lugar não, cara O cara não passou no último segundo, velho Eu não consigo Isso aí, galera Se vocês gostaram, deixe seu like Não esqueça o favorito, comente e se inscreve aí Me siga nas redes sociais que vão estar aí Na descrição do vídeo Comente e se inscreve no canal dos parceiros Do NFG Então, o vídeo vai ficando por aqui Tchau e fui